O Polêmico Torre Sol, você não ouve, você sente O Polêmico O Polêmico O Polêmico Torre Sol, você não ouve, você sente O Polêmico 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 Lesley Na roupa, você sente. ��a me foto, aje me foto, aje me foto, aje me foto Se finge magocinha vai tomar aje,My aarde na lip Se vir de baguncinha vai comar Vem meu preço a xéria, xéria Eu 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 preço a xéria Hoje me importa, hoje me importa, hoje me importa Exclusividade, GF no CD Hoje me importa, hoje me importa, hoje me importa Hoje me importa, hoje me importa, hoje me importa Salve, salve, salve Bota a mão na cabeça, para não perder o juízo Vou te fazer uma pergunta, quero saber se tu vira comigo Se tu isso é que eu sei Pode comer, pode, 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 Vou te dar sarradão Vou te dar sarradinho Chame a cara de ampia Chame a cara de ampia Chame a cara de ampia Isso é o pique, bebê Isso é o pique, bebê Ao jume, porta ao jume 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 Secretaria de Cultura e Esporte Prefeito Delivaldo, tamo junto E Josias Nunes, tamo junto também Aquele pique Quero ver se vocês sabem essa aqui Final de semana Quer tirar lazer comigo Porque dois amigos É ficar com a imagem Pronto aqui no pique É fechar no pique É fechar no pique O que que cheira é só no pique O que que cheira é só no pique Chora, chora, chora O que cheira é só no pique Corre só Você é que você se sente Trabalha! Trabalha! Trabalha!اتFormelha villageim Salve ela, salve ela, salve ela Final de semana que é tirar, lancer com o pole Quer fazer aquelas coisas O Tupac tem dois amigos Fica a verdade pra ter que no pico Pensar no pico Só não conseguir nem quiser Não conseguir nem quiser Não conseguir nem quiser Já é fim, você vê Sereca no piquenique, Sereca Sereca, Sereca, Sereca Sereca, Sereca Só violão É o pole que tá mandando o diabinho A Tupac, Sereca Sereca, Sereca Sereca, Sereca Volta a gancinha pro lado O Jravapu Jetsu no Jeter O fogo tem. A Tupac, Tupac, Tupac... Música Viola, Viola Sereca no piquedique, sereca no piquedique Esse é o piquedique Vocês deixam botar meu boneco? Deixa a vida, deixa Eu posto nossa música do carnaval Quem vai curtir o carnaval de Salvador é levanta a mão E aí salsicha Vou começar, vou começar Eu quero ver ninguém parado agora É pra balançar, é pra balançar Segurou? Eu vou falar assim ó O é o pole você responde toda a vida O é o pole Toda vida O é o pole Toda vida Filma aí aqui ó, filma aí O é o pole Toda vida O é o pole Toda vida Vem a salsicha Torre só Tô rizzol Esse é a pique, bebê Esse é o pique Fala, mundo Eu tenho um feitiço, com mulher de vestido, me ajuda, não atrapalha Bola tá ritmado do jeito que você gosta, gosta que irará, pra ficar de marola Anoteceu, são vocês Toma, toma, se fica caladinha vai ser de peso na porrona Toma, 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 vai ser de peso na porrona A alça do trabalho não fica sonhada ganhando fulco Nossa contente já me convogam praquele lazer Deixa eu te dar prazer, deixa eu te dar prazer Deixa. Deixa. Deixa eu meter meu remix em você Deixa eu meter meu remix É só duzentinho pra fazer um amor Quem tem dinheiro Quinta minutinhos, socando pingou sozinho Socando pingou sozinho Quinta minutinhos, socando pingou sozinho Sobe o alô Tá ligado que a parada é dura, tá ligado que a parada é dura Senta, não vê a maluca, senta, senta, não vê a maluca Senta, não vê a maluca, senta, senta, não vê a maluca Senta, não vê a maluca, senta, senta Pior Exclusividade, que é fim do seu Deus Não quero ver ninguém parado Cadê Bolete, meu bolete, meu seu putinho Tá me chamando de confessor Eu sou o perverso As vezes só quero um beijinho Te foda com muito prazer Sabe com o pôr é perverso Sabe com o pôr é perverso Sabe com o pôr é perverso Você não te brilhou, coração, abdô Você fica com o sonho Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Deixa eu bota no boneco 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 Sabe, olha Tá me chamando de professor As vezes só quero um beijinho Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Você não te brilhou, coração, abdô Você sabe que o pôr é perverso Você sabe que o pôr é perverso Você sabe que o pôr é perverso Você fica com o seu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Deixa eu bota no boneco Deixa eu bota no boneco Deixa eu bota no boneco O seu Eu sou o meu Eu curti enche-lo Vem curtir o show do pole, quando chega em casa Quando a xereca passou, xereca passou Quando a xereca passou, quando a xereca Vai matar o cara mesmo Sem briga, sem briga RU é o pole Toda vida RU é o pole Toda vida RU é o pole Toda vida Sem briga, sem briga, sem briga, sem briga família Vem curtir o show do pole 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 Quando chega em casa Xereca passou Xereca passou Xereca passou Xereca passou Xereca passou O One É o pole O One Vou lançar assim, vou lançar assim, ó Quem tem disposição, tira a camisa aí Que a gente vai fazer uma bagunça agora Tira a camisa aí Explosividade Um, dois, um, dois, um Sabe o show O, é o pole 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 O, olha a camisa Daqui a pouquinho eu continuo no bloco Vou lançar assim, ó Independente de qualquer situação Roda a camisa Roda a camisa Roda a camisa Vai ser, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai ser a sua batalha, vai ser a sua batalha Independente de qualquer situação, vou pegar você batido Roda a camisa, roda a camisa, roda a camisa Rua pão, rua pão Tava com casa encobrada, na missão Vai ser, vai ser a sua batalha, vai ser a sua batalha Exclusiva aqui, é filho, você vê? Independente de qualquer situação, vou pegar você batido Roda a camisa, roda a camisa, o rua pão Roda a camisa, roda a camisa, roda a camisa Vai vai ficar de 100% do chão, sai do chão, sai do chão Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Puxa o número 1 Puxa o número 1 Torre e som Vou lançar assim, vou lançar assim, ó Chama a sua biquinha, chama pro que interessa Chama a sua biquinha, chama pro que interessa De madrugada não tem ninguém Esfegui, 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 es Chama sua amiguinha Chama ela, pole De lado, de lado, de lado Esfega, 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 esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, 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 esfega, esfega 5 horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem 5 horas da manhã Tá tudo fechado, olha que viagem Tá tudo fechado, olha que viagem Se não tem casa, tempo em cima da árvore Tempo em cima da árvore Em cima da árvore Em cima da árvore Pega em cima da árvore Pega em cima da árvore Em cima da árvore Pega em cima da árvore Só viola E tô na onda O norão vai te pegar O norão vai te pegar Bólin vai te pegar Bólin vai te pegar Bambiola Bambiola, não pega o rock Dançando, quebrando, dançando Quebrando, dançando Quebrando, dançando, quebrando, dançando, quebrando, dançando Eu sou tu, eu sou tu, eu sou tu Só violão Exclusividade, G1CB Um pole, bate na catucadão Um pole Toma catucadão, toma só catão Toma catucadão, toma só catão Toma catucadão, toma só catão Um pole vai te dar catucadão Toma catucadão, toma só catão Toma catucadão, toma só catão Toma catucadão, toma só catão É que ela tem uma sentadinha diferente É que ela tem uma sentadinha diferente Fica pro corão, senta pro gerente Fica pro corão Senta pro gerente É que ela tem uma sentadinha diferente Senta pro gerente É que ela tem uma sentadinha diferente Fica pro corão Senta pro gerente Santa pro gerente Fica pro gerente Setar pro gerente Chupa seu amiguinho, chupa o que mereça É o pobre Me segue, me segue, me segue 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 Vai seu puto Seu putinho Vai 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 seu putinho Eu tô gripado e eu vou tomar um chão Eu tô gripado e eu vou tomar um chão É chá, é bom É chá Só com a picanela, só Só com a picanela, só Olha o mundo Passa nela, passa nela, passa Passa nela, passa nela, passa Passa nela, passa nela, passa Na cara, na cara, na cara Passa nela, passa nela, passa Passa nela, passa nela, passa De novo, de novo Nela, passa nela Passa o pão, passa o pão Pô na cara dela, pô na cara dela Pô, 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 pô Passa nela, passa nela Na cara, na cara, na cara Passa, passa, passa Pô, pô na cara dela, pô, pô Pô, pô na cara dela, pô, pô Pô na cara dela Do novo, do novo São pique, bebê Um polêmico Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar Aguenta firme, não bateira Aguenta firme, não bateira Sua mãe não te deixa vazia, velho Senta na bola com o pelo 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 Eu não posso acreditar em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama e a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Me diz, não é bom, é só tesão Eita casal do caralho Ela é viciada Vagabundo Quem mandou se apaixonar Pelo amigo DJ quem mandou Quem mandou se apaixonar Quem mandou De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro 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 De quatro, de quatro, de quatro Ela é viciada, viciada Dançando com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Aves vida, eu sou seu ponto fraco, vida Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Deixa a vida, deixa a vida Pega a fita, ó Quem manda se apaixonar? Quem manda se apaixonar? Quem manda se apaixonar? Quem manda se apaixonar? De quatro em ele fui 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 Eu não queria te ligar de madrugada Mas só que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou Essa piranha quer fuder comigo A ocasião é que faz o bandido Vai nas sereia no meu carro, bicho Mexer com pole Você tão linda no bar E eu te vi passar Parando tudo com essa barra de olhar Diz que canção dos playboy com barra de brabo Se eu te beijar hoje eu dou dois tiros pro alto Pra comemorar Amor é amor Disse pras amigas que quer ser feliz Levei de ralese Só fumando a forte Olha esse decote Só que é da puscria Que faz poesia Que faz poesia Ela vem da sul só pro morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhar no I.V. A gente da palma é uma espécie de gripe Só que é o escarinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido no carro, bicho Gêmeo, tirou foto com os perigos E o que, o que, o que Menti o olhando na minha cara Fez promessas que Cançou de usar Maria queixa Hoje eu vou vencer Só Jesus pode me parar Meu Deus no for todo tempo Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como teu filho Não vi de berço de ouro e nunca fui Porque Deus tem que chamar de Deus Pois o amor é por seus dinheiros correndo em pé Levante a mão pro alto e chama Xion Bombe, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Pauli tá famoso Só pro papo de Agostinho, trajo ela pro cantinho Sou religado com o Dinho, pra bom de alemãozinho deixar pra mim O que? O que? O que? Se me faz Eu me lembro, velho E já baixou de novo Bombe, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar E o que? Só do papo de Agostinho, trajo ela pro cantinho Sou religado com o Dinho, pra bom, hein? Se me faz tão bem E por que mais que eu rode o mundo Onde eu vou se torcer o cheiro Eu me lembro bem Em Brás, em Brás, em Brás, em Brás, em Brás, em Brás, em Brás E por que mais que eu rode o mundo Eu me lembro bem Desce e sobe Vai dancinha do tique Barraca do barretinho Desce e sobe Vai dancinha Segurou Esse é o pique, bebê Quem sabe esse aqui, ó Seu erro Seu erro Meu erro Por que mais 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 Seu erro é achar que não me ama Seu erro Seu erro é te dar o pé a ser da cama Exclusividade, Jack Fim do CV Olha e bota na checa Olha e bota na checa Olha e bota na checa 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 Olha e bota na checa Tá me chamando de professor As vezes o que eu não mexio Te pego com muito prazer Sabe que o pó é Sabe que o pó é Sabe que o pó é Sabe o chão Você ama o seu chão Você ama o seu chão Deixa eu bota no boneco 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 Família chegou nosso horário De verdade Rua é o pó é Rua é o pó é Rua é o pó é Pega a fita Vocês são foda máximo E essa aqui vocês sabem 202 é a nossa suíte Pode gemer alto Que a hora não permite Bota a mão no chão E joga chanta em mim Gême alto pra eu vir Gême Eu vou me sair assim ó Tá me chamando de ator pornô As vezes só quero um beijinho Olha só quero um beijinho Te foda com muito prazer Eu quero você cara Eu quero Sabe que o pó é Sabe que o pó é Sabe que o pó é Sobe, sobe Você ama o seu chão Tchau, 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 tchau Deixa 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 Parra, 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 Parra! Parra, 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 Parra! Parra, 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 Parra! Parra, 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 Parra! Na primeira vez a gente mal ficou Na segunda vez a gente se beijou Na terceira vez tentamos safadeza Mas quem diria que isso era amor E na quarta vez eu te levei pra casa Na quinta vez a gente fez amor E na sexta vez era sério demais Pra voltar atrás tudo que já rolou Você me dizia que não ia durar Que seu casamento poderia acabar E pensar que um dia eu fiz de tudo Pra poder ficar com você Mas me enganei De novo você me dizendo que não vai dar Pra que brigar Se no final da noite ainda dorme com ele Eu sei, meu lugar Amante não tem lá, mas agora tem que ter Pra que brigar Se no final da noite ainda dorme com ele Eu sei, meu lugar Amante não tem lá, mas agora tem que ter Eu sei, meu lugar Amante não tem lá, mas agora tem que ter Eu sei, meu lugar Amante não tem lá, mas agora tem que ter